As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre, apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Cegos para a Verdade do livro Vivendo com Jesus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Jericó era uma cidade encantadora, bordada de flores e de laranjeiras que periodicamente explodiam em festa de perfume, prenunciando a frutessência. Rica em fontes e córregos, situada próxima ao Rio Jordão e a Jerusalém, constituía um dos orgulhos da Judéia. A cidade antiga, hoje reduzida a ruínas calcinadas, data de época muito recuada, há quase 7 mil anos antes de Cristo, em pleno período neolítico. Destituída inúmeras vezes, teve as suas muralhas sempre reconstruídas, tendo sido palco da lenda que se tornou clássica em torno das trombetas de Josué, que a teriam derrubado entre os anos de 1400 a 1260 a.C. Sempre experimentou terríveis flagelos, como ocorreu por volta do século XVII a.C., quando foi incendiada. Abandonada essa área primitiva, foi reconstruída em lugar próximo por Herodes, que a aformoseou, preservando toda a sua grandeza histórica. Suas belas residências e mansões hospedavam pessoas ricas e cultas, que se permitiam recepções faustosas e festas retumbantes. Era quase passagem obrigatória entre a Galiléia e Jerusalém. Muitas vezes Jesus a visitara quando das suas jornadas à Cidade Santa para o seu povo. Ali mantivera contatos comovedores, havendo oportunamente penetrado o coração e a mente astuta de Ezaquiel, o cobrador de impostos que se tornara detestado pela cupidez e fortuna amelhada, mas que fora tocado pelas notícias que dele ouvira, havendo subido em uma figueira a fim de vê-lo passar, quando foi convocado a recebê-lo no seu lar. É em uma estrada de Jerusalém que conduzia a Jericó que o mestre comporá a incomparável parábola do bom samaritano, lecionando bondade sem alarde e amor desinteressado como recursos essenciais para entrar-se no reino dos céus. Naquela cidade, portanto, famosa também pelas frutas secas e vinho captoso, Jesus operou fenômenos incomparáveis, tocando a sensibilidade das massas que o acompanhavam, assim como de todos aqueles que ali residiam e os presenciaram. Exatamente. Nós vemos nesse trecho aqui do texto de Amélia Rodrigues uma descrição da linda cidade de Jericó. Em Jericó, Jesus passa algumas das suas partes mais importantes e conhecidas, vamos dizer assim, de seu mencianato. É em Jericó que ocorre o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, que ao ver Jesus, ao conhecer o que Jesus fazia, ele tem o seu coração tocado e resolve modificar a sua vida, a sua maneira de ser, tornando-se um homem mais caridoso e mais piedoso. É também na estrada que conduzia Jerusalém, que vai de Jericó a Jerusalém, que se passa uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a conhecidíssima e famosa parábola do bom samaritano. Veja, Silva, que o início desse texto, Cegos para a Verdade, Amélia Rodrigues vai nos relatando com detalhes aspectos dessa cidade, Jericó, que foi construída há 7 mil anos antes do Cristo. Esta mesma cidade que está lá até os dias atuais fazia parte daquela Palestina antiga, que foi dividida em 5 distritos administrativos, regiões administrativas, a Galéia, a Samaria, a Judéia, onde ela pertencia, a Jericó, Decápolis e a Pereia. Então, a benfeitora espiritual narra fatos que aconteceram no Evangelho, que são narrados, como o encontro de Jesus com Zaqueu, que sobe numa árvore, no cicômoro, e Jesus pede para que ele desça, pois que naquela noite o Mestre Amado iria pernoitar a sua casa. Aquilo deixa Zaqueu tão emocionado que ele desce e faz uma revelação para Jesus, que daria 50% de todos os seus bens se tivesse alguém que tivesse algo contra ele. E naquela mesma oportunidade, Jesus relata que havia uma grande alma, havia sido reconhecida em Israel, que era a alma de Zaqueu, uma grande transformação. E a benfeitora também, nesse belíssimo texto, nessa narrativa, nos fala sobre a parábola do bom samaritano, essa parábola conhecidíssima do Mestre Celeste, e que nos fala sobre a questão da caridade, do amor ao próximo, pois quando Jesus é procurado por um doutor da lei, que lhe pergunta quem era o seu próximo, e que o Mestre lhe pergunta que estava na lei, qual era o maior mandamento, e quando ele lhe responde que era amar a Deus com toda a tua alma, o coração e seu entendimento, e Jesus conta essa parábola do bom samaritano, e que na realidade era um tapa com luvas de pelica, nos traduzindo para a humanidade que o próximo, o nosso próximo é qualquer um, independente de religião, independente de casta, independente de quem quer que seja, gostemos ou não, o próximo, o nosso próximo, é aquele que está ao nosso lado. Então realmente é um início de texto belíssimo para grandes reflexões, só mesmo Amélia Rodrigues, com a sua pena maravilhosa, sua sensibilidade, poderia nos trazer assim pérolas do Evangelho, como ela nos traz nesse belíssimo texto. Isso mesmo, Cosme, vamos então continuar. Pairava no ar o perfume balsâmico da natureza em festa, e o sol dourava os campos ornados pelas flores primaveris. Havia uma festa de sons quase inaudíveis, entoados pelo vento e pelo farfalhar das folhas do arvoredo, enquanto a taça de luz derramava claridade por toda a parte. O pó levantava-se, denunciando o movimento dos viajantes que se acercavam das portas da cidade amuralhada, ou que por elas saíam estuantes de beleza. Formosas figueiras esparramavam suas copas vetustas, projetando sombra agradável no chão coberto de graminhas verdejantes, ornadas por miosotes miúdos e azuis. Tudo formava uma bela moldura para os acontecimentos, que se desenhavam em perspectiva de felicidade no momento da saída de Jesus, que estava acompanhado de grande massa de gentes de diferentes aldeias e dali mesmo por onde passara. Ele estivera em Jericó e deixava os seus domínios. Algaravia e ansiedade bailavam nos lábios e nos corações de todos aqueles que o acompanhavam, como se desejassem expressar gratidão pelos seus ditos indizíveis. Foi nesse momento que dois cegos mendicantes à orla do caminho, ouvindo os aranzéis e exclamações, os cânticos de gratidão e de júbilo, começaram a gritar, pedindo socorro ao mestre. Eles não conheciam as plumas coloridas do sol que derramaram claridade e cor na terra, nem a face das pessoas amadas, nem o verde dos campos ou o multicolorido das flores e dos pássaros, mas eram também filhos de Deus, desejosos de participar do banquete de felicidade em que todos ali em movimento se encontravam. Exatamente, Jesus então vai saindo, vai deixando a cidade de Jericó, depois de naturalmente ter feito alguns dos prodígios, como se dizia na época, e aí na saída da cidade, na beira da estrada, dois cegos observando, observando não, ouvindo, melhor dizendo, todo aquele barulho, todos aqueles cânticos de louvor ao Cristo por todo o bem que ele vinha fazendo, pelas curas naturalmente que ele havia realizado, eles começam a gritar por Jesus e pedir socorro a Jesus. Naturalmente eles desejavam que Jesus também os curasse, não é? Eles eram emendicantes, eles eram pobres, eles não tinham a quem recorrer, se não ao mestre. E aí então eles começam a gritar e pedir socorro a Jesus. E Amélia nos coloca aqui muito lindamente ao dizer que eles também eram filhos de Deus. Filhos de Deus que desejavam participar daquele banquete de felicidade do qual todos estavam participando, daquele banquete maravilhoso de luz que Jesus oferecia a todos indistintamente. Silvia, ouvindo você narrando o texto, a gente só tem a agradecer a oportunidade dos benfeitores espirituais, como a poetisa do Evangelho, Amélia, que vai nos dando observações maravilhosas, né? Do que acontecera quando Jesus passou por essa estrada, né? Onde ele adentrava a cidade de Jericó, mas que nesse momento do texto, quando ele está saindo, a multidão, a infelicidade e a própria natureza, né? Que contemplava com uma belíssima paisagem, né? As árvores, as copas das árvores, as próprias gramas que ali se encontravam, né? A natureza em si traduzia uma grande felicidade por onde o mestre amado passava. E não foi indiferente para aqueles dois companheiros, né? Sofredores, né? De todos os seus males orgânicos, que eram bem difíceis, né? A cegueira, né? A pobreza, as dificuldades de cada um daqueles humildes companheiros que ali se encontravam, percebiam, né? A agitação da estrada, o que acontecia por ali, e queriam, de fato, participar desse banquete de felicidade. Por que não? Embora não enxergasse, queriam que Jesus, né? Se aproximar do mestre amado. E imagina a agitação, a gente fecha os olhos, a gente começa a se transportar, literalmente, para aquele local, para aquela alegria, para aquela transformação na vida daquelas pessoas. Jesus, de fato, era um sol que adentrava toda uma escuridão, e fazia claridade para aquelas vidas amargas, para aquelas vidas sofridas, para aquelas vidas que tinham, assim, grandes decepções até então, porque estavam encarnados. E Jesus, de uma certa forma, né? Traduzia exatamente isso. A palavra de Deus Pai misericordioso, ou seja, que a misericórdia, que a esperança era para todos. Ela não era apenas para um grupo seleto de pessoas, para os abastados, para os conhecedores das verdades, para os escribas, para os doutores da lei, para aqueles religiosos, não. Era uma verdade que ele vinha anunciar, uma verdade transformadora, principalmente de esperança em todos aqueles corações que clamavam exatamente isso. A paz, o amor, essa bem-aventurança que ele traduzia, só de olhar, só de estar perto dele. Imagine que magnetismo, de fato. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto Cegos para a Verdade, do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar. Faziam tal balbúrdia que foram reempreendidos para que se calassem. Como, porém, silenciar o sofrimento, perdendo a única oportunidade de libertar-se dele? Somente a necessidade sabe quanto é cruel a dor e quão tormentoso para o invidente constitui seguir pela noite interna sem contato com a luz do dia. Aqueles que os repreendiam possuíam visão e estavam disputando-se as moedas de alegria que ele distribuía. Era natural que também desejassem receber a mesma oferta de felicidade e não se calaram. Antes, aumentaram o vozerio suplicando a piedade do Senhor. Jesus conhecia aqueles homens inditosos e aflitos. Era o pastor e se identificava com todas as ovelhas que lhe pertenciam. Não fazia muito libertar a paralíticos da imobilidade, surdos da ausência de sonhos, loucos da perturbação que os estigmatizava. Por que não fazer o mesmo com aqueles infelizes? Deteve-se então e aproximou-se deles. Todo luz irradiava misericórdia em cântico silencioso de amor. Acercando-se dos requerentes de ajuda, interrogou-nos. Que querês que vos faça? Era uma indagação lógica e própria do seu caráter. Nunca se impunha, jamais exigia. Sempre ouvia o problema no sofredor antes de ajudá-lo a solucionar. Era o poema de ternura que nunca perde a docilidade e nem se torna exigente. E eles responderam imediatamente. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos permitindo-nos ver a claridade da luz. Nós podemos ver aqui nesse texto de Amélia, né? Toda a misericórdia, a compaixão e o amor imenso de Jesus pelas suas criaturas. Ele havia já curado tantas pessoas e estava agora diante de dois cegos que, como tantos outros, também desejavam o benefício de voltar a enxergar. E pediam a Jesus misericórdia no sentido de que ele os auxiliasse a ver. Maravilhosa passagem, Seva, nessa parte do texto. E me recorda aqui que Allan Kardec, no capítulo 5 da obra Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos e que tem um item chamado Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, o codificador retrata bem exatamente essa misericórdia do Mestre Amado quando ele nos escreve assim, no item 26. Perguntai-se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas? Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar inteligência, tanto quanto paciência e resignação. E esta resignação, esta paciência, os nossos irmãos com certeza tiveram. Porque se Jesus os atendeu, é porque eles tinham, com certeza, merecimentos. Continuemos. Um silêncio incomum tomou conta da multidão. Jamais se cansariam aqueles indivíduos de ver a ação incomum e de ouvir a mensagem libertadora que não souberam ou não quiseram utilizar conforme deveriam. No entanto, ali estavam e isso é o que importava. O senhor se aproximou suavemente e tocou-lhes os olhos apagados. Uma onda de inexplicável energia penetrou-os, rompeu-lhes o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu, provocando a princípio uma grande dor, logo seguida de inefável alegria. E o seguiram cantando osanas. A epopeia da Boa Nova, toda entrepecida de lições verbais e de ações profundas de libertação, alcançava o máximo de realizações a fim de que todos soubessem quem era o cantor e qual a canção que entoava, mas nem todos os que o acompanhavam podiam entender e abandonar tudo o que lhe constituía cárcere e retenção para o seguir depois em liberdade, embora anelassem por ela. Jiricó vira a cura do cego Bartimeu que lhe implorara claridade exterior, mas não se sabe do que lhe aconteceu depois, se mergulhou no oceano das claridades espirituais ou se tombou nas sombras do prazer e da alucinação. Zaqueu, também de Jiricó, que o recebeu quando lhe chegou à velhice e se desencumbiu dos deveres familiares, entregou-se-lhe tornando-se testemunha dele e narrando a posteridade à felicidade que lhe foi concedida no telo do lar. Os dois cegos do caminho recuperaram a visão, mas não se tem notícia de que se houver o embriagado da luz da imortalidade ou se envolveram a treva densa da alma. Exatamente. Nesse texto aqui de Amélia, nós vemos que muitas pessoas que Jesus curou, muitas pessoas que Jesus libertou de suas dores e de suas enfermidades, voltaram a ter as doenças, voltaram a ficar doentes. Porque nós sabemos, os amigos espirituais sempre nos dizem que toda doença tem origem no espírito. E Jesus sempre dava a entender isso quando, após fazer as curas, ele muitas vezes dizia vá e não peques mais, querendo dizer que a origem das enfermidades, a origem do sofrimento daquelas pessoas estava justamente no seu comportamento desvinculado das leis de amor do nosso Pai Criador. Vamos então concluir a nossa análise. O mundo de ontem, qual ocorre com o de hoje, estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais e por isso os homens e mulheres do passado, perdidos na sombra de si mesmos, retornaram para o grande encontro com a verdade que ainda postergavam. A mensagem dele envolve às suas criaturas distraídas que, lamentavelmente, não têm ouvidos nem interesse para introjetá-la, tornando-a lição de vida atuante. Iluminados pela ciência e pela tecnologia, com arsenais de filosofias e de belezas, centenas de milhões vêm, mas são cegos para seguirem pelo caminho de libertação que ele continua apontando-lhes por não identificarem que o seu piso é argamassado pelo amor e as suas bordas são construídas pelo perdão e pela caridade conduzindo à paz. Vêm, sim, mas não enxergam. Têm olhos que brilham, mas que ainda não perceberam a luz do discernimento nem da misericórdia. Dia virá, no entanto, que repetirá para a humanidade a cena da sua saída de Jericó e os cegos bradarão. Senhor, tem misericórdia de nós. E ele, então, abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna no mundo de hoje que faz lembrar a Jericó de ontem. Linda, linda essa conclusão de Amélia, né? Fazendo uma analogia com o tempo de Jesus e os tempos de hoje. Quantos dentre nós ainda são cegos para a vivência do Evangelho do Mestre. Mas Jesus é paciente, Jesus é amoroso e espera por nós. E Deus nos auxilia, não é, meus irmãos, para que possamos o quanto antes ter também os nossos olhos abertos. Um final maravilhoso desse texto belíssimo de Amélia Rodrigues que só nos traz à mente as reflexões sobre o que verdadeiramente nós queremos que Jesus nos faça. O que nós temos que interiorizar se nós queremos as verdades, né? Que na realidade não são verdades materiais que encontramos na vida física ou se nós queremos as verdadeiras verdades do mundo espiritual. E fica para nós aqui nesse momento da reflexão na conclusão dessa belíssima narrativa aquela colocação que o Mestre Amado faz na estrada para aqueles dois mendigos cegos com complicações de todas as ordens nos trazendo de fato uma comparação como muitos de nós que nos encontramos na estrada da vida perdidos com as ilusões mundanas e de uma certa forma ávidos para esse bem-estar com esse encontro do pastor das nossas vidas e quando nós refletirmos sobre ele nos chegando e ele vai nos perguntar no silêncio do nosso ser do recôndido de nossas almas que quereis que vos faça exatamente assim que nós teremos que refletir e responder exatamente não é Cosme Jesus nosso mestre muito amado que nunca nos deixou que sempre esteve ao nosso lado e continua sempre ao nosso lado pronto a nos estender a sua mão amiga em todos os momentos em todas as situações difíceis de nossas vidas e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre A CIDADE NO BRASIL